Nossa Senhora Uuuuuh, é já aqui, é já aqui Ali? Onde? Estou sem escudo Onde está faltando? Ele pegou um em pé Espera ai, eu acompanho o invisível E o outro vivo Estão fazendo uma coisa, não era um miragem Vamos lá E o outro De nossa equipa Acabou o banner, é hora de pegar um beacon Eu vou fazer a kill Nada, vem aqui ninguém E ai, é um pouco longe esta nerd É pah, este coisa tem sempre que faz as boas Isto tem sempre que anda ludo Olha aqui ainda não teve ninguém Já aqui não teve ninguém, vamos por aqui, temos ali um balao Veja, o pacote de cuidado está vindo. Eu preciso de Sniper. Ele está indo para onde? E o herói. Ele enviou uma granada. Ah, pronto. Agora vamos ver o herói. Obrigado. Ele estava com uma granada na mão. Você pode assustar. Está bom. Ali, ali, ali. Olha, eu apanhei o gajo. Ah, o gajo fora. Estão aqui. Mas eu apanhei e fui aqui, deste lado. Ma'am, aí vai um burro. Ou algo assim. Eu peço que eles burrem. Eu preciso de Sniper. Eu preciso de Sniper. Opticas aqui. Agree-mante. Como é aquele Sniper? Eu amo, eu amo. Sniper. Tem mais armazenamento aqui O que é que vai a búzul? Vou duas, mais quantos Só para não ter a mania de cash perd Aqui, aqui, aqui Ali em cima amigo, para a tua Sniper A gente precisa de estar bem posicionados Onde? Onde é que eles estão? Tava ali um Eu ia ir pelo tunel Eu ia aproveitar este tunel aqui Eu espalhava, porque esta aqui gajo nas costas Sim sim sim, eu só estou a dizer plano de fuga para seguir Olha, vem lá Ele vai me apertar Isso Vou levar Boa Porra Despara naquele Toma lá, tensas que ias embora ou que? Aquela ia pôr o coiso para ali o... Para custar, mas é maluca Avançamos ou olha... Avançamos ou olha... Eles estão aqui nas costas amigo O que anda fight que vai para ali, olha ali estando úlите Está presente Um navio Para custar O quê? Um minuto mais Já ouvi, já ouvi, já ouvi Onde é que está verdade housing próxima? Uma única espera Tem uh data Enquanto e muita mas Flow o mirage abaixo temos que ou avançar ou dar a volta capim agora é a altura ideal, vamos por cima dele só sim 10 segundos, o ringue está fechado em 994 temos que ir é a lifeline agora temos que ir, temos que ir vou pôr uma zip fizeste mal caraças não anda para aqui, está carregado de gente bora não pares de correr estão aqui ali anda não pares, não pares capimha, avança 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 ali eu não tenho balas noé ali 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 capimha cuidado capimha capimha, recua recua, recua eu não te consigo proteger daí não não apoi eu não te posso não 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 é eu não eu não O que está com isso? Traz-me! Traz-me! Tua soro! Eles estão por todo lado, meu! Estás aonde? Estás aonde, Capim? Dá-lhe! Boa! 30 segundos, o ringue está perto! Eu não tenho balas! Eu não tenho balas! Eu não tenho balas mais! Bombas, bombas, bombas! Isso é ótimo! Tick tock, 10 segundos! O ringue está perto! Estás aonde? Espera! Deixam-me recuperar! Eu vou tentar recuperá-lo, já? Sim! Vai com a coisa! Demora tanto tempo! Como é o zipline? Como é o zipline? Eu sou! Fala, não é? Fala! Fala, não é? Fala. Lá, Fala! Renato 48her. Fala, Justine! Está subesa! São as condições de destruir, Estão ali! Estão ali! Capinha, mete o escudo, mete o escudo! Espera amigo, espera! Eu estou coberto! Acho que são só dois também! Ah mas nós temos três! Espera não vá sozinho amigo! Vamos ganhar esta merda! Mandei um abaixo! Vamos! Vamos! Não vá sozinho caraças! Ela pôs um anel! Não vais! Não vais! Estás bem da luz meu! Estou a ir para a coisa dela! Estou cá em cima! Tome! Vaca do caraças! Ves! Não podíamos ter perdido! Eu disse logo! Não podíamos ter deixado ir! Fogo! Não podíamos ter perdido! Não podíamos ter perdido! Este cara esteve no Sabelho Scargo! Você é a primeira pessoa! O nos parecemos, olha! Já está bem Apparently! упueiro reserva! Estou a mesma coisa só o geláver! Estava.